O que é o Casal na Estrada? Olha, olha que bonito o passarinho. Então hoje a gente vai conhecer a Ilha do Cardoso, fazer umas imagens bonitas lá e vai levar vocês com a gente. Então hoje o Casal na Estrada está no mar, na praia. Vamos levar vocês para passear hoje de barco. Aí está os barquinhos que fazem a travessia para a Ilha do Cardoso. É num desses aí que a gente vai. Aguardar e mostrar para vocês. Bom, já estamos indo. Vamos embarcar. Esse é o nosso barco, é aquele ali. Nosso piloto ali, o William. É esse aí que nós vamos mostrar para vocês lá. Bom, estamos nós aí já. Olha que sensação maravilhosa. Olha o pé do cara, como que está. Almoçando tudo para vocês aí. Ah, tem um peixe. Tem uns golfinhos ali brincando com a comida, olha lá. Não sei se você consegue ver aí pelo vídeo, está vendo? Um golfinho bem pequenininho ali, olha lá. Olha lá. Olha que bonito. Olha. Está aí. Olha um monte aí na frente. Olha aí, Gabriel. Muito bacana. Tchau. 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 Bom, já estamos na Ilha do Cardoso. Olha aí, olha a mulher ali. A explicação para vocês, aquela porção de terra que vocês estão vendo lá à frente, bem ao longe, é o final da Ilha Cumprida. Aquele morro ali é a Cananeia e aquele outro morro lá é o continente já. Então tá aí, a gente vai fazer uma pequena caminhada com vocês aí. Vamos mostrar um pouco da Ilha do Cardoso aí para vocês. Mas é uma praia extremamente bonita, aqui tudo é área de preservação, né? É uma restinga, é tudo bem preservado. Vamos mostrar a vocês aí. Aí, ó, restaurante. Estão aqui na Ilha do Cardoso, tem um restaurante ali, ó. Da hora, hein? Mesinha aqui na areia. Ó o mar aí. Aí sim, aí é vida, hein? Vamos mostrar mais pra frente aí pra vocês. Uou! A gente já tá caminhando aqui, já tem uns... Uns 10, 15 minutos. Mas a praia é longa. É muito longa. A mulher aí. Olha. Que lugar bonito. Que lugar bonito. Meu Deus do céu. Esse nosso Vale do Ribeira é maravilhoso de lindo. Olha a água, cara. Olha a água, pra vocês terem ideia. A transparência dessa água. Olha. Lá o fundo do Canané, hein? Vamos mandar um pouco mais aí. Olha o Gabriel lá, ó. Diz ele que tá com toda... Oi, Gabriel. Olha aqui. Eee! Vai entrar na... Vai entrar na água, Gabriel? Não. Tá frio. Nossa. Novidade, né? Aí a gente vem andando. Aí a praia aqui, ela aumenta assim, rapaz. Ela entra no mar. Uma península. Olha que legal. Vai pra cá. Então a gente... É lógico. Que a gente vai ali dar uma olhada. Vamos levar vocês lá pra olhar naquela pontinha ali, ó. Olha o que a gente achou aqui. Uma água viva. Olha que legal. Nunca tinha ouvir. Nunca tinha ouvido falar. É. Aí aqui. Essa península se estende aqui, mar adentro. Legal. Legal. Aqui é onde a gente tá. Eu falei. Essa península aqui, ó. Que avança, mar adentro. Olha a mulher aí. Isso aqui que vocês estão vendo aqui na frente já é o mar aberto, ó. Aquela lá no fundo. Aquela lá no fundo é a ilha do bom abrigo. E naquela direção ali, ó. É a ilha do mel lá no Paraná já. Mas é muito bonita essa região, hein. Olha que as montanhas maravilhosas ali no fundo. Pra lá. Eita. Esse Vale do Ribeiro é lindo demais. Então esse aqui é o outro final, né. Da. Da ilha do Cardoso. Daqui pra lá a gente não consegue ir mais. A gente foi pro outro lado, lá onde mostramos pra vocês aquela península, ó. Mas extremamente bonita a região. Muito bonito mesmo a região aqui. Vale muito a pena a mulher ali. Então vou terminar por aqui. Muito obrigado a você que curte Casal na Estrada. Muito obrigado a você que compartilha, curte. Faz qualquer comentário nos nossos vídeos. Siga a gente lá também no Casal na Estrada, no Instagram. Um, dois, três. No YouTube. Falou, povo amigo. Muito obrigado. Até. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto